Tancredo Neves foi eleito novo presidente da república de forma indireta, mas não chegou a tomar posse, pois adoeceu. No dia 15 de março de 1985, assumiu seu vice, José Sarney. No dia 21 de abril, Tancredo Neves faleceu. Sarney era oficialmente o novo presidente do Brasil. Ele recebe em seu gabinete o ministro do planejamento, João Sayad. Sabe, presidente, o senhor tem um grande desafio pela frente. Eu sei, a inflação está demais. Ela chegou a ter picos de 600% do presidente. E o que tem em mente? Andamos em discussão para criar um novo plano econômico, o qual prevê o congelamento de preço. Congelamento de salário também. Sim, mas para isso dar certo, vamos criar uma nova moeda. Oxe, então como é o nome do plano? É o plano cruzado, excelência. Sane recebe o ministro da fazenda, Dilson Funaro. Os brasileiros e brasileiras parecem estar contente. Vi que aumentou o consumo. Presidente, o plano cruzado foi bem recebido pela população, mas graças à estratégia do plano cruzado, que foi o gatilho salarial quando a inflação aumentasse acima de 20%. O gatilho salarial a cada aumento da inflação deixou os brasileiros mais tranquilos. Acho que o Brasil deu certo, presidente. Sim, há pessoas ajudando a fiscalizar se ocorrer um aumento de preço nos supermercados. Eles chamam esse pessoal de fiscais do Sarney. Mas o que era doce acabou-se. Com o plano cruzado, desencadeou-se uma série de problemas. Eu quero um quilo de contra-filé. Lamento, rapaz, estamos sem nada aqui. Como assim? Aqui é um açougue. Mas nosso fornecedor disse que não tem mais boi no país. Com o congelamento de preços, houve uma falta de abastecimento dos produtos alimentícios. Ei, rapaz, venha cá. Posso conseguir um quilo da carne que você quiser, mas deve me pagar mais por isso. Para piorar, começaram a cobrar ágil para conseguir determinados produtos. O que significava que os produtos existiam, mas não estavam nos mercados. Assim, os fiscais da Sunab começaram a percorrer as fazendas. Pois é, houve uma doença e todas as cabeças ligadas na minha fazenda morreram. Interessante. É a quinta fazenda que ouça a mesma história. Os pastos estão vazios. Obrigado, vou embora. Ufa, podem sair. O fiscal já foi embora. Presidente, os produtores estão escondendo a mercadoria para nos pressionar a acabar com o congelamento de preços. O que eu pretendo fazer? Primeiro, precisamos aumentar nossa tributação. Talvez liberar os preços e os salários. Vou criar o Plano Cruzado 2. Dilson, o que está havendo? O povo está se manifestando. Dizem que estão em apuros com as contas. Houve um problema, presidente. Teve um aumento de 100% em todos os bens e serviços. Gasolina, energia, telefone. Ficou tudo mais caro. A contribuição caiu consideravelmente, senhor. E o que vamos fazer? Olha, presidente, devemos decretar a moratória. Não temos como pagar a dívida externa. Por isso, a moratória é a única saída. O país está quebrado, presidente. Pressionado pela crise, o ministro Dilson Funaro pede demissão do cargo de ministro. Sanei encontra o novo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira. Primeiro, vamos dar um jeito nas contas. O que planeja fazer? É um plano emergencial, presidente. Como vai chamá-lo? Plano Bresser? Ah, leva seu nome. Mas como é pretencioso, hein? Como é o plano Bresser? Plano Bresser, pretendemos retomar contato com o FMI, acabar com o gatilho salarial e parar obras como a Ferrovia Norte-Sul. Mesmo com todas as iniciativas e tentativas, os índices de inflação subiam mais e o desemprego atingia índices cada vez maiores. Assim, no voo 375 da VASP, um passageiro chamado Raimundo Nonato Alves da Conceição parecia inquieto. Senhor, preciso de alguma coisa? Sim, preciso de emprego. Desculpe, não temos isso em nosso estoque, senhor? Quero trabalhar. A culpa do meu fracasso é o presidente Sarney. E foi nesse momento que Raimundo sequestra o avião 375 da VASP. Raimundo sequestra o avião, mata um dos pilotos e exige que a aeronave caia em cima do palácio do Planalto, onde estava Sarney. Mesmo evitando a queda da tripulação, a história acabou com a morte do sequestrador, que foi baleado após manter os tripulantes como refém. Mas algo bom aconteceu em 1988. Articulando no Congresso e na Assembleia, Ulisses Guimarães consegue, por meio de muito debate, lançar a Constituição para o Brasil. A famosa Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é lançada. Essa Constituição brasileira é considerada uma das melhores e mais justas do mundo. Enquanto isso, a inflação atingiu mais de 300% ao longo de 1987. Bresser Pereira pediu demissão. E Sarney contava agora com o Maílson da Nóbrega. Não me venha com mais estratégias, Maílson. Parece que todas as nossas tentativas fracassaram. Mas, presidente, esse vai dar certo. Vamos lançar uma nova moeda. O Cruzado Novo. Como vai chamar o plano? Vai se chamar Plano Verão, presidente. O Plano Verão acabou gerando novos desajustes na caderneta de poupança. Mas, em 1989, o foco passou a ser a eleição. Afinal, desde 1960, os brasileiros não votavam em presidente. Surgiram 22 candidatos, cada um com suas características. Até mesmo Silvio Santos tentou se candidatar. Mas não conseguiu manter a sua candidatura. Assim, em eleição, elegeu em segundo turno Collor e Lula. Collor e Lula disputaram o segundo turno das eleições. Collor era o candidato apoiado pelos empresários e banqueiros. E tinha a preferência das pessoas que tinham medo de um eventual governo. No qual Lula converteria o Brasil ao socialismo. Depois de quase 30 anos sem votar, o povo confundia um pouco os motivos e a importância que o voto tinha. Para quem você vai votar? Ah, eu voto no Collor. Porque ele é o mais bonito. Antes da eleição, foi ao ar, numa emissora de TV, um debate entre Collor e Lula. Nós vamos dizer não à baderna, ao totalitarismo e à bandeira vermelha. Companheiros, nós queremos propor um Brasil voltado ao trabalhador. Confiando nos méritos conquistados pelos brasileiros. No dia 17 de dezembro de 1989, Fernando Collor de Mello foi eleito o novo presidente da república. Você viu que temos um novo presidente? É, mas quem deveria ganhar era o Lula. Como assim? O Collor é o caçador de Marajás? Ele é o mais preparado? Collor foi ajudado pela TV. A emissora fez de tudo para que ele ganhasse. Imagina, eu votei consciente. A TV só representa o que o povo diz. Você assistiu o último debate? Acabou de madrugada. Ah, quase ninguém viu. Eu assisti aos melhores momentos no jornal. Então, quem viu o debate, viu que Lula tinha muito mais noção do Brasil do que Collor. É, não foi isso que eu vi nos melhores momentos da edição do jornal. Então, eles manipularam, cortaram as melhores partes do Lula e colocaram as melhores do Collor. E ainda sugerindo em quem nós deveríamos votar. Mas, enfim, foi uma eleição democrática. O povo escolheu Collor. E assim, Collor é eleito o novo presidente do Brasil e recebe a ministra Zélia Cardoso de Melo em seu gabinete. Ministra, vamos lançar o nosso plano primeiro. Quero a volta do Cruzeiro como nosso dinheiro. Só creio que essas medidas vão ser impopulares, presidente. Mas o plano Collor contempla um novo alinhamento de mercado? 80% do dinheiro das poupanças bloqueadas nas contas, aumento das tarifas públicas, fim de algumas instituições que geraram demissões e fim de incentivos fiscais. O plano Collor acabou mesmo se tornando impopular, pois o bloqueio nas contas dos brasileiros desestabilizou a economia, diminuindo novos investimentos. Uma área que mais sofreu com as medidas foi a área cultural. Ser ou não ser, eisa! Não vai ser mais nada. A peça foi cancelada. Não temos mais como continuar. O dinheiro está bloqueado na conta pelos próximos 18 meses. Creio que devemos alinhar com a economia norte-americana. Sim, estudei o consenso de Washington. Vamos adotar as medidas orientadas por eles. É o modelo ultramoderno, o neoliberalismo. Sim, o Estado deve intervir cada vez menos na economia. Um dia chegaremos lá. Podemos começar nos livrando de algumas estatais. Melhor ainda, vamos acabar com o monopólio de exploração de petróleo da Petrobras. Eu pensei em permitir também que empresas estrangeiras possam explorar o setor de comunicações. Vamos começar com as siderúrgicas. Adotaremos um programa nacional de desestatização. Collor recebe em seu gabinete o tesoureiro de campanha Paulo César Farias. O PC Farias. Ouça, soube por aí que você andou cobrando umas propinas e uns prefeitos. Imagina, presidente, isso é fofoca, gente invejosa. Tenha cuidado com seus esquemas, PC Farias. Mas é assim que as coisas funcionam, presidente. Ninguém ficará sabendo de nada. Mas o irmão de Fernando Collor, o empresário Pedro Collor, sabia. E precisava tomar uma decisão. Pedro Collor, que havia descoberto um câncer, denunciou o PC Farias a um jornalista de uma revista de circulação nacional. Alô, gostaria de falar com o jornalista Luiz Costa Pinto. Assim, a denúncia acabou indo parar na imprensa. Todos ficaram sabendo que com o poder que PC Farias tinha em mãos, o empresário manipulou os contratos brasileiros, indicando funcionários para criar documentos falsos e criar contas fantasmas para onde iriam as verbas públicas que deveriam ser utilizadas nos setores de educação, saúde, segurança e previdência social. A casa caiu. Por isso, preocupado com a imagem, Collor discursa no Palácio do Planalto. Minha gente, pedimos para aqueles que estão do nosso lado que saiam para as ruas com as cores de nossa bandeira, verde, amarelo, azul e branco. Mas o povo saiu de preto. Iniciaram-se inúmeras manifestações no país. Era 1992. Tais manifestações foram chamadas de caras pintadas. Multidões saiam com as caras pintadas, pressionando o Congresso a aplicar o impeachment de Collor. A imprensa se colocou ao lado do povo e ajudou o processo. Enfim, Collor sofre o processo de impeachment, mas renuncia antes de ter seu afastamento oficialmente decretado. Collor iniciou o processo de neoliberalismo, que vamos ver na próxima aula da Fantástica Academia. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então, inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos. Hehehehe!